Repertor novo, volume 4, é furacão, os reis do machincha ao vivo pra você Você apareceu do nada, dizendo que tá arrependida E que fez a escolha errada, saindo da minha vida Me diz qual o seu nome, pra ver se eu acho na lista do telefone Me desculpa o meu defeito, não sombra na minha vida e eu esqueço mesmo Prazer te conhecer, lembro de tudo menos de você Se eu sofri, bebê, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelho e reza Se eu sofri, bebê, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelho e reza Você apareceu do nada, dizendo que tá arrependida E que fez a escolha errada, saindo da minha vida Me diz qual o seu nome, pra ver se eu acho na lista do telefone Me desculpa o meu defeito, não sombra na minha vida e eu esqueço mesmo Prazer te conhecer, lembro de tudo menos de você Se eu sofri, bebê, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelho e reza Se eu sofri, bebê, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelho e reza Se eu sofri, bebê, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelho e reza Se eu sofri, bebê, me deu amnésia, quer voltar pra mim, quer saber, ajoelho e reza E isso é furacão Ao vivo